Hoje falaremos sobre os zumbis em GTA V, as novas informações de Assassin's Creed Unity, No Man's Sky, tudo isso aqui no Drop News de hoje. Um youtuber chamado Chrome Max Mods descobriu linhas de códigos dentro do jogo GTA V. De acordo com as informações descobertas, possivelmente teremos uma DLC que inclui zumbis no game. O que você acha? Você acha que isso é possível? Pois já tivemos DLC de zumbis em Red Dead Redemption, que também é da mesma produtora, Rockstar Games. Deixe a sua opinião aí nos comentários, dizendo se você acha que pode vir essa DLC com zumbi ou não. Qual a sua opinião? O jogo No Man's Sky foi confirmado para o PC. Os produtores ainda veem o jogo como um game de consoles, mas eles querem alcançar o máximo de potencial neste que promete ser o grande jogo de todos os tempos. Como todos sabemos, ele é um jogo de universo aberto, isso mesmo, não é mundo aberto, é universo aberto. Porque ele gera automaticamente o espaço e você vai poder explorar, capturar minérios, criaturas e fazer várias outras coisas. Vamos aguardar mais informações e ver quais serão as novidades sobre este grande jogo. Como todos sabemos, ele vai chegar antes no Playstation 4, mas ainda não tem nenhuma confirmação se o jogo será lançado para o Xbox One. O que você acha? Você acha que o game chegará para o Xbox One? Você espera que tenha muitos modos no PC? Deixe seu comentário aí embaixo. Foram reveladas novas informações sobre o passado de Arnold Victor Dorian, o protagonista de Assassin's Creed Unity. De acordo com todos os detalhes, ele foi batizado na Ordem dos Assassinos, ou seja, a sua família já fazia parte da Ordem, ele veio de uma família de assassinos. Sendo assim, ele seguiu os passos dos pais e dos seus antepassados e assim ele se tornou este grande e um dos melhores assassinos de todos os tempos. Ele é um amante da leitura e também foi revelado que ele é bem crítico, ele gosta de ver tudo e fazer tudo do jeito dele, dependendo da Ordem ou não. Ele com certeza será um protagonista bem cativante, pois já tem a fascinação de muitos amantes da série Assassin's Creed. E vamos aguardar aí para ver quais serão as inovações, as novidades e todos os detalhes sobre este incrível e novo jogo da franquia. E galera, eu vou ficando por aqui, então dá um joinha se gostou do vídeo, se inscreve aí embaixo se não é inscrito, sejam os favoritos, compartilhe, ajude na divulgação, acesse nosso site que é gamesonews.com e nos vemos no próximo vídeo aqui do canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho